Uma das principais atividades que a gente executa aqui é o Na Praia Social. Ele ocorre todos os anos, a gente sempre junta crianças, idosos, pessoas com deficiência para fazer atividades, para trazer um dia lúdico para eles, curtirem esse evento do Na Praia, trazendo principalmente pessoas que vêm da rede pública. Então a gente abre as portas para trazer essas pessoas para esse dia especial no Na Praia. Os nossos idosos adoram participar desses eventos, eles são muito receptivos, eles gostam de festividade. Então a gente sabe que esse momento da vida tem que ser uma festa, tem que ser uma comemoração. Vai ficar guardado para o resto da minha vida, enquanto que Deus me der vida e saúde. Olha, vou ser sempre grato a tudo isso aqui que eu estou participando hoje. Ah, participei da dança, da atividade física, ali dos cantores, né, café da manhã, tudo maravilhoso. Menino, eu estou gostando demais, gratidão, porque é oportunidade única, né, da gente se divertir, nós que somos aposentados. Hoje, especialmente, nós estamos recebendo aqui 300 idosos aproximadamente, para um dia lúdico, um dia completo. Então aqui temos atividades, lanches e a memória afetiva. Você que tem condições de doar um brinquedo, doe um brinquedo que sua criança usaria. Ao mesmo tempo que a gente faz esse movimento e pede a doação dos brinquedos, a gente também leva essas ações para as nossas crianças e agora também para os nossos idosos.